Oi pessoal, então no último vídeo a gente falou sobre, rapidamente, sobre o que que é o Intel PBB e mostramos um Hello World ali, né, imprimindo algumas linhas em paralelo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho agora do Parallel For, ele tem algo parecido com a ideia do OpenMP, mas ele é um pouco diferente na maneira de se utilizar, né, mas a ideia é semelhante, a gente tem um For que a gente quer paralelizar e a gente quer, de alguma maneira, dividir as iterações daquele laço, daquele For entre os núcleos de processamento da nossa máquina para que aquilo execute da maneira mais rápida possível, né. Então vamos dar uma olhadinha. Então vamos, para dar uma olhadinha nisso, vamos começar olhando um problema que a gente quer paralelizar. Então imagine o seguinte problema aqui, a gente tem um N, que é um número inteiro, maior do que zero, um D, que é um número inteiro, maior do que zero, e X, que pertence a complexos E elevado a N, né, então é um vetor de números complexos, X, né, então a gente tem um vetor de números complexos, um valor N e um valor D inteiros. E eu quero como saída um Y, que também é um vetor, onde cada elemento do Y, YK, é igual a X na posição K elevado a D, para K valendo de 1, 2, até N, né. Então basicamente eu tenho um vetor e eu quero elevar cada um dos elementos desse vetor a uma potência determinada por D, e eu quero fazer isso em paralelo. Então, antes de começar a fazer tudo isso, vamos fazer uma primeira versão, uma versão serial, né, uma versão sequencial disso, tá. Para que a gente não tenha nenhum problema aqui de resultado, ficar meio esquisito, vamos, a gente tem que tomar cuidado com o overflow, né, porque dependendo do número que a gente colocar ali, no D, né, a gente vai colocar Ds bem grandes, porque a gente quer que a execução demore, a gente pode começar a ter problemas de overflow nos números. Então, para evitar isso, a gente vai pegar números complexos que estão no círculo unitário, né. Então, se estão no círculo unitário, toda vez que a gente ele leva a uma potência, eles ficam ali, restritos àquele círculo, eles acabam não crescendo e a gente não vai ter esse problema de overflow, tá. Em C++, tem uma maneira interessante de você representar números complexos, que é usando uma template class, né. Então, você pode colocar lá no seu código C++, include complex, né, e aí você pode chegar e simplesmente fazer um type def, assim, né. Eu quero números complexos, onde cada um dos, a parte real, né, a parte imaginária, são representados por números double, por exemplo. Você pode criar assim, né, um type def complex, double, double complex aqui, que é o tipo que a gente acabou de criar, né. Bom, e aí a gente pode fazer o código da... que gera um número complexo desse, né, que gera um número complexo. Lembre-se, ali no círculo unitário, que a gente quer tentar evitar o... overflows, né. Podia ser qualquer número, na verdade, né, mas como a gente vai rodar muitas iterações, a gente quer que tenha um resultado ali que seja legível, né. Então, a gente faz outros includes aqui, o cstandardlib, o cmath, e aí a gente vai definir essa função random complex, que vai criar um número complexo que está ali no círculo unitário. E aí a gente vai usar essa fórmula bonitinha aqui, que relaciona e, pi, e o número imaginário com seno e cosseno, é uma coisa que eu nunca canso de ver essa fórmula, é uma coisa meio doida aqui, né, que diz que e elevado a 2pi e teta, né, e esse cara é um cara que está lá no círculo unitário, ele é igual a cosseno de 2pi e teta mais i, né, seno de 2pi e teta. Para valores, a gente vai fazer isso para valores aleatórios de teta entre 0 e 1, né, então a gente tem certeza que os valores vão estar ali dentro daquele círculo unitário. Como é que é a nossa função? Bom, basicamente eu vou calcular isso aqui que a gente acabou de falar. Calculo o número aleatório aqui que eu chamei de R, né, o D aqui, que vai fazer o papel do teta, é simplesmente o R dividido por rando de max, né, então isso vai ser um número entre 0 e 1, sempre. O E, né, vai ser essa parte inteira aqui, né, então vai ser 2 vezes o pi vezes o D, né, que é o teta que a gente tem aqui, esse vai ser o E. E é um número complexo que eu vou criar, é um número que tem como parte real cosseno de DC e seno DC, né, prontinho. Está aqui o nosso número complexo criado. Para imprimir os vetores. Bom, para imprimir os vetores, a gente também vai aproveitar aqui de algumas facilidades que o Semão mais aproveita a gente, né, Então a gente vai pegar o vetor aqui de X, né, e vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a parte imaginária separada por vírgula da parte real, vai jogar isso aqui para a saída padrão, primeiro ajustando a precisão para 4 dígitos e no formato científico, né, e aí a gente faz isso para os N números que a gente tiver ali dentro, tá. Note que aqui a gente está fazendo uma declaração do I dentro do laço aqui, né, isso vai ser importante um pouquinho mais tarde, né, vocês vão entender porquê. Tem a ver com o escopo da variável, por exemplo, com o PMP que a gente declarava como private e tal, né, como aqui a gente não tem suporte do compilador, a gente acaba tendo que fazer algumas coisas desse tipo, tá. Também a gente modificou aqui a saída usando esses métodos real e imaginário que tem lá no complexo para poder montar a saída. E aí finalmente a função que a gente quer paralelizar. A função que a gente quer paralelizar é essa função aqui, compute powers. Ela recebe o N, ela recebe o X, que é o vetor que contém os números complexos que a gente quer elevar à potência D, que é o último parâmetro, e o vetor onde a gente vai guardar os resultados, que é o vetor Y, né. Então ele percorre X e Y de tamanho N e devolve em Y de I o valor de X elevado a... XI elevado a B, tá. Aqui dentro eu poderia usar a função... a classe complexa, ela tem a função POU, né, de potência, que faz isso automaticamente. Só que ela faz isso usando aquele método de logaritmo, né, que você vai colocando ao quadrado as potências, então um número logaritmo de passos, você chega ao resultado. Só que isso é muito rápido. E eu não quero que seja rápido, eu quero que isso demore um pouquinho para que a gente consiga fazer o teste, né, e comparar a versão sequencial depois com a paralela. Então ao invés de usar esse algoritmo que seria o mais eficiente possível, eu faço o negócio aqui na mão, né, eu faço a potência na mão. Então como é que eu estou fazendo aqui? Para cada um dos elementos do X, de 0 até N-1, eu crio aqui uma variável R, que é simplesmente vale 1, né, 1 real, sem parte imaginar, e aí eu vou acumulando as potências. Então faço R vezes X em I, né, o I aqui, na verdade aqui deveria ser... Não, tá certo, né, esse I aqui é o I, que é o X que eu estou trabalhando. Então eu vou repetir, D vezes X em I, vezes o R, né, o R começa valendo 1, então a primeira passada vale X em I, na segunda passada vale X ao quadrado, X ao cubo, X à quarta, e por aí vai, né. Então ele faz aqui o cálculo da potência. E finalmente, na hora que acaba o laço, ele vem aqui e escreve o resultado em Y e I, e passa para o próximo X, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha na execução desse cara. Então se a gente rodar esse programa aqui, com esses parâmetros, né, então o primeiro parâmetro é o M, o segundo parâmetro é o D, e o terceiro parâmetro é o... se eu quero uma saída com bastante detalhes ou não, né. Então está aqui o resultado do que a gente quer. Então a hora que a gente rodar esse cara, a gente vai ter 20 segundos de execução, tá? Não com 2, 3 e 1, né, mas com esses parâmetros maiores aqui, né, mil números com a potência aqui de 1 milhão, né, a gente vai ter aqui 20 segundos para execução. Beleza, 20 segundos para execução, está demorando um pouquinho, vamos então tentar paralisar isso. Onde que está o hotspot do nosso código? Onde que a gente tem que paralisar para ganhar tempo? É o laço for, né, é o laço for, que é a parte que realmente gasta tempo na execução. Para fazer isso, a gente vai usar um template de TBB chamado ParallelFor, né, só que para usar o ParallelFor, a gente precisa criar uma classe, né, lembra do Hello World que a gente teve que criar uma classe, para que aquilo representasse a nossa computação? Aqui também, né, para usar o ParallelFor a gente vai ter que criar uma classe. E essa classe tem que fazer o papel daquela função que a gente fez anteriormente, que é a função ComputePowers. Então a gente vai fazer a computação das potências em paralelo e a gente tem que encapsular isso em uma classe. Muito bem, qual que é a ideia do ParallelFor? Ele vai particionar o range original, né, a faixa, as interações originais e dá isso para trabalhadores do TBB, de modo que a carga seja balanceada e que use as caches de maneira eficiente. Então aqueles problemas de cache, de cache miss ou de false sharing que a gente estava tendo, né, a gente acaba não se preocupando aqui, o TBB vai tentar resolver isso para a gente, né. E mais importante, o escalonador do TBB é feito para que você, quando pegar uma máquina que tem muito mais cores, ele seja capaz de tirar proveito disso, né. Então, vamos mostrar um exemplo que eu acho que é mais fácil do que ficar descrevendo, né. A gente vai criar uma classe chamada ComputePowers, né. Então a classe tem o mesmo nome da função que a gente tinha antes, que era ComputePowers. A gente vai ter aqui algumas variáveis, né, então a gente vai ter aqui a entrada, né, que aqui está chamando de C, o D, que vai guardar a potência que a gente quer elevar e, finalmente, o resultado, né, que é a saída dos nossos dados. Criamos um construtor, né, o construtor simplesmente recebe X, ele simplesmente recebe X, recebe a potência e recebe Y, né, ponteiros para onde você quer escrever o resultado. E, simplesmente, inicializa as variáveis. Até aqui, nenhum segredo, né, simplesmente preenchi esse conjunto de variáveis aqui. Beleza. Aí tem a parte, que é a parte da sobrecarga do operador, que a gente já viu no Hello World. Ao contrário da outra versão, esse cara aqui, ele recebe um parâmetro aqui, né. O que que é esse cara que ele está recebendo, esse block do range? Esse cara é o cara que vai dizer para cada um dos objetos que eu criar desse Compute Powers, ele vai dizer, olha, essa é a faixa de valores que você deve trabalhar, né. Então, a gente declara esse cara aqui, né, desse jeito. Ele vai receber, ele vai ser uma faixa de valores que são do tipo size t, né, size t é um inteiro, é simplesmente um inteiro que é garantido que vai caber o tamanho, por exemplo, de um vetor, o maior vetor que você puder, vai caber aqui. Tipicamente é um int, e vai ser em r. E aí, como é que a gente adapta o nosso laço que a gente tinha antes para que ele seja paralelo? Basicamente, a gente chega aqui no nosso for e fala, agora o nosso for, ele vai de size t i, de r begin, r é o nosso bloco do range, né. Então, esse r aqui é esse r aqui. A gente pega o início da faixa que a gente vai trabalhar para inicializar e o fim aqui da faixa para trabalhar. Aqui está como diferente, poderia ser menor, porque basicamente está somando um 1, né. Então, enquanto for diferente do final, ele vai rodando, 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 rodando. Até uma hora que ele vai ficar igual, ele vai parar. E aqui dentro, o código é o que a gente já tinha antes, né. A gente começa com um elemento neutro aqui da multiplicação, vai rodando, guardando o resultado nessa variável z, depois simplesmente preenche essa variável resultado, que está aqui em cima, com o resultado. Por que a gente faz isso? Porque o resultado da nossa computação vai ser dado por esse próprio objeto que a gente criou, né, quando a gente for usar, né. Bom, o que que esse bloco do range, vamos falar um pouquinho mais dele antes da gente ver o código como a gente roda. O bloco do range é o cara que vai fazer a quebra do intervalo das interações que a gente quer trabalhar. Então, se a gente tem, por exemplo, interações de 0 até n, a gente vai criar um bloco do range de 0 até n. E ele vai ser passado, né, automaticamente o tbb vai criar diversos objetos desse compute powers para a gente, né, e vai passar esses intervalos para a gente de maneira já dividida, né, para o nosso programa. E é basicamente o que ele faz aqui, né. Então, o início e o fim estão definidos por esse bloco do range. A biblioteca do tbb tem essa bloco do range que vai de um número, né, uma biblioteca, é uma range unidimensional, mas tem outros tipos. A gente tem o bloco do range 2D e o bloco do range 3D. O que que é o bloco do range 2D? Imagina que você tem que processar todos os dados de uma matriz, por exemplo. Ele pode chegar, quebrar a matriz no meio e sair dividindo, né, para distribuir entre os trabalhadores. E fica com essa cara. Então, a gente tem uma matriz original aqui, maior, a gente pode dividir ela em duas. Cada um dos workers pode trabalhar, então vamos dizer que é um worker trabalhando nesse aqui. Mas aqui tem um outro worker que está precisando de trabalho, pode ser subdividido novamente, né, para eles trabalharem. E ainda pode ser dividido novamente, caso necessário, né. Ele vai dividir até quando, indefinidamente? Não, existe um parâmetro que você pode definir, que é chamado de grain size. que é equivalente ao chunk que a gente tinha ao PMP, né, que é o tamanho mínimo, por exemplo, que é aquele escalonador guided, por exemplo, vai quebrar as nossas tarefas. E você pode criar o seu próprio bloco do range, né. Se esse que divide linearmente, ou 2D ou 3D não satisfaz as suas necessidades, você pode criar o seu próprio. Basta você implementar esses métodos aqui, né, um construtor, um destrutor, um cara que fala se está vazio ou não, se ele é divisível ou não, e um cara que faz a divisão, né, esse cara só vai ser chamado, esse construtor que faz a divisão, ele só vai ser chamado se for divisível, né. Então, você pode criar o seu próprio range, se a maneira que os que o TBB já vem, está dividindo o trabalho, não for a mais apropriada para o seu caso. Muito bem, né, como que a gente chama esse ParallelFor agora no nosso código? A gente vai ter que adicionar mais algumas, alguns includes lá no nosso código, né. Então, o TBB.h já estava lá, o bloco do range, o ParallelFor, que é o que a gente está querendo utilizar para fazer a paralisação, e o TaskScalularInit, que é o cara que vai começar o escalonador, que vai fazer a distribuição das nossas tarefas, né. Então, a gente tinha um código que tinha essa cara, ComputePowers, dimensão, RS e graus, né, ou a potência, né, que a gente está elevando. A gente tinha essa na versão sequencial, uma função chamada ComputeUnderscorePowers. Como que fica agora a versão em TBB? Bom, a versão em TBB, a gente transformou a função nessa classe aqui, né, deixa eu limpar aqui, a gente transformou aquela função nessa classe aqui, e agora para rodar, a gente inicializa o TaskScalular, simplesmente faz isso aqui, aqui acabou cortando, aqui está escrito Automatic, só isso, né. E aí depois, a gente chama assim, ParallelFor, BlockedRange, né, então a gente está definindo aqui, como eu quero que a divisão seja feita, eu quero que a divisão seja feita por blocos, o tipo do valor que vai ser quebrado é do size t, ele vai de zero até a dimensão. Então é aqui que ele sabe os limites da iteração do seu laço for, né, porque eu passo para ele, na hora que eu estou chamando o ParallelFor, eu passo para ele, olha, o meu for, ele tem as iterações de zero até din, né, na verdade din menos um, né, que é menor do que din, né. E aí eu passo aqui um Compute Powers, R, né, ou a potência, e S, igual, muito parecido com o que a gente estava fazendo aqui antes, né. Então, é realmente simples de paralelizar? Eu acho que é, né, basta a gente criar uma classezinha aqui que, tem essa sintaxe aqui de sobrecarga de operador, que é um pouco esquisito, para quem nunca, para quem não está acostumado com o C++, mas o código aqui é exatamente igual ao que a gente tinha antes, à exceção desses índices aqui que ficaram dependentes do R, né. Então, é relativamente fácil de paralelizar, né. Eu acredito, assim, eu acredito não, é a minha opinião que OpenPi é mais fácil ainda, né. Eu simplesmente teria escrito aqui em cima do laço original da nossa função, ParallelFor aqui, e vamos que vamos, né. Mas o TBB, em geral, ele acaba, para as versões mais novas de processadores da Intel, e para as versões mais novas dos compiladores da própria Intel, né, se você estiver usando o ICC, ele acaba, em geral, dando resultados melhores, tá, do que o TBB. Do que o TBB dando resultados melhores do que o OpenPi, tá. Vamos falar um pouquinho aqui dos resultados. Então, tempo sequencial aqui a gente tinha 20, né, a gente estava em 20 segundos. Na hora que a gente rodou isso na versão paralelizada com o TBB, isso caiu para pouco, pouco mais de um segundo, né, 1.19 segundos. Qual que é a diferença desses números, né, por que que esse número aqui é real, foi 20 segundos, 1.39 aqui, o user foi 20 segundos e tal. Lembre-se que isso aqui é o tempo de, tempo de máquina gasto. Só que como foi paralelo, né, as coisas foram feitas em paralelo, a gente acabou gastando mais tempo de máquina, porque a gente diminuiu o tempo real, né. Então, esse aqui é o tempo que importa, no final das contas, que é o tempo que levou para executar. É o, você olhando no relógio da parede, é o all clock time, lembra? É o tempo que eu olhando no relógio da parede, é o tempo que levou, tá. Esse aqui é o tempo de gasto de máquina. Se você pagasse por hora, CPU, esse aqui era onde você seria cobrado. E aqui a gente tem uma máquina com dois processadores de oito núcleos, a gente teve um speedup de 16, né, ou seja, foi um pouquinho acima até do que a gente esperaria, um paralelismo linear, né. Isso provavelmente está se dando por conta do melhor uso das caches dos processadores. A versão original que a gente estava usando, não estava fazendo a blocagem de cache, né, aquelas técnicas que a gente viu antes. Então, esse speedup super linear provavelmente se deve a isso, tá. Mas mesmo assim, né, para a gente ter um speedup desse tamanho, né, de 16, só escrevendo, mudando o que a gente mudou, é bastante, tá. Vamos fazer um outro exemplo, então. Imagina que a gente tem esse código sequencial. A gente tem aqui uma função que chama changeArray, e basicamente o que ela faz é pegar todos os elementos de uma array aqui, que é um float, uma array de floats, e multiplica por dois. Dobra todos os elementos. A gente tem aqui o tamanho da array, tamanho m, que vai fazer o que a gente precisa. A gente vai rodar isso aqui com, por exemplo, 100 mil elementos. A função main é bem simples. Float, aí m, declaram aqui um vetor de tamanho n, inicializo a array, e aí depois eu dou um changeArray aqui, ou seja, multiplico todo mundo por dois, e aí return zero, né, só isso. Simplesmente pegaram uma array, inicializa, multiplica tudo por dois, e cá o programa. Programa bem simples. Como é que ficaria isso no TBB? Bom, no TBB a gente faria desse jeito. A gente tem que criar uma nova classe, changeArrayBody. A gente vai ter aqui a array que a gente está trabalhando, com uma variável aqui dentro. A gente tem um construtor que simplesmente inicializa a variável array com o parâmetro A, que foi recebido aqui. Muito bem. E a gente tem aqui a sobrecarga do operador, né, que basicamente recebe de novo um bloco de range de R e faz a varredura do laço, né, usando os valores de R, R begin, até que você chegue no R end. É só isso que ele faz, né, é só isso que ele faz. Bom, como é que eu uso esse cara aqui? Bom, a gente pode, do mesmo jeito que a gente tinha a função changeArray, que era sequencial, a gente pode criar uma função parallel changeArray, que recebe uma array e o tamanho M, então a assinatura é muito parecida com o que a gente tinha antes, né, é a mesma assinatura, a menos do nome. E aqui dentro a gente faz a chamada. Parallel form, bloco de range, size e T. Aqui, acabou cortando também, né, mas 0 a M, que é as interações que eu vou ter, de 0 até M. Aqui está escrito Ideal Grain Size, que é basicamente o tamanho mínimo da tarefa que eu quero que crie, né, para não sair criando tarefas muito curtas, que seria desperdício. E aí eu passo como parâmetro aqui um objetinho do tipo changeArrayBody, que a gente estava trabalhando, passando como parâmetro aqui o array que a gente está trabalhando, que a gente recebeu como parâmetro aqui. Então, o índice das interações é passado aqui para o bloco do range e o dado que a gente está trabalhando é passado por aqui através do nosso próprio objeto. Bom, como é que eu faço isso? Eu falei que em C++, padrão 11, a gente pode fazer isso usando lambdas, né, a gente evita ter que criar essa classe toda aqui que a gente está criando. Como é que fica? Bom, fica com essa cara aqui. A gente vai ter um parallel changeArray, né, igualzinho, a mesma assinatura. Parallel for, mesma coisa. O bloco do range é a mesma coisa, né, então, bloco do range, de size t, de tamanho zero, até m, ideal grain size aqui. Depois, nos slides que eu vou pôr na página, eu vou corrigir esses códigos que estão cortando para ficar mais fácil de enxergar. E aí, está aqui o bloco lambda, né, a função lambda. Então, eu estou criando uma função lambda implícita aqui que recebe com o parâmetro bloco do range, devolve void, e o que ela tem lá dentro? Simplesmente o for. O for que vai de rbegin até o rend, multiplicando cada um dos elementos por dois. Então, é a mesma coisa que a gente tinha antes, né? Compara esse cara aqui com o que a gente tem aqui. É a mesma coisa. O conteúdo aqui, a partir desse parênteses, tirando a sintaxe da linha do lambda aqui, né, mas o conteúdo desse parênteses, que é o bloco do range, e o for, é exatamente o que a gente tinha aqui, né, o parâmetro aqui do bloco do range, e desse for. É exatamente a mesma coisa. E a gente tira todo esse boilerplate que está em volta aqui, né, porque a gente está capturando a array aqui no nosso bloco lambda direto, né, com esse valor que está sendo capturado, então a gente não precisa fazer uma criação de um objeto e passar aquilo para dentro. Tá? Bom, generic programming, que é o que a gente estava usando, né, templates versus função lambda, em termos de desempenho é a mesma coisa, não faz diferença de desempenho, mas nem sempre é fácil ou possível utilizar funções lambda, principalmente quando a gente fala de reductions, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Funções lambda, você tem que estar usando o padrão C++11 ou posterior, e alguns compiladores, eles podem exigir que você passe como padrão ali, um parâmetro adicional na hora de compilar, para que ele possa aceitar aquele código lá. Tá legal? Então, esse vídeo acaba por aqui, e a gente volta a falar no próximo vídeo sobre o reduce em TBB, como que isso é feito. Até lá.